Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia, sou artesã e hoje eu vou estar ensinando vocês a estar bordando esse olhinho maravilhoso que eu faço nos meus bichinhos. Bora lá? Vamos precisar de alfinetes, vamos precisar de linha de costura, tesoura e vamos precisar de uma agulha de costura, tudo bem? Vamos lá, ele vai ficar assim. Vou deixar o gráfico aqui para vocês, uma foto que eu fiz, é só seguir, tá bom? Você vai começar no 1, vai para o 2, vai para o 3, volta no 4, no caso no 2, 5 e 6, tudo bem? Então, vamos começar. Você vai com a nossa cabecinha, vamos começar por aqui. Então, aqui, nós vamos colocar uma finita aqui, e aí você vai contar, vai pular uma carreirinha aqui e vai contar uma, duas, três. Aqui, você vai contar quatro. Uma, duas, três, quatro. E vai pular essa, vai pular essa, vai colocar aqui. Ah, uma em cima dessa daqui. E aqui, você vai pular já no próximo aqui, debaixo desse aqui. Do lado, no ponto do ladinho aqui. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Vamos contar um, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos colocar aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui. E vamos colocar aqui do ladinho desse embaixo. Então, ficou desse jeito. Um, dois, três, quatro. E aí, agora, você vai pegar a sua linha, vai passar aqui. E vai vir nesse aqui, nesse primeiro aqui. Depois, vem aqui. Revanta só um pouquinho pra não ficar. Vai saindo. Aqui. Aqui. Daqui, você volta pra cá, novamente. E direto, vem aqui nesse daqui. Ó, assim. Daí, aqui, você vai vir aqui. E vai já sair ali no próximo. Pronto. Daí, você já pode estar tirando os alfinetinhos. Vou pegar meu espantalhinho aqui. Já pode estar tirando os alfinetinhos. Daí, vai fazer o mesmo processo aqui. É difícil acertar você fazer os dois igual assim. Às vezes, eu desmancho, desmancho. Aqui. Mas, com esse fio aqui, de costura, ele deixa muito fininho. Fica bem delicadinho. E aqui. Daqui, você vem aqui. E já pode esconder o fio aqui. E assim aqui. Aqui. E aqui. Esse fio ficou muito ali. Deixa eu pôr ele aqui. Pra fazer um santinho, se fica uma graça. Esse aqui ficou muito grande. Então, daqui. Então, daqui. A gente vem aqui. E vamos sair lá. Então. Então, é isso, pessoal. Olha isso. E aí, você corta. Corta aqui. Corta aqui. Deixa eu mexer nessa água. Então, é isso. Olha que gracinha que fica isso. Pra bordar olhinho de polvinho, santinha. Fica muito bonitinho. Fica muito bonitinho. Então, aqui. Então, aqui. Eu vou fazer nesse... Nesse... Nessa cabecinha pequenininha aqui. Pra vocês... Verem como vai ficar também. Deixa eu ver aqui. Então. Aí, vai contar um, dois. E vai vir aqui no de cima. Aqui, eu... Se você vai contar... Um, dois... É. Um, dois, três. No terceiro, na carreira de cima. Tá vendo? Aí, você vai voltar aqui. E vai no próximo. Aqui. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Vamos ver se deu certo. Deu super certo. Quanto mais a sua linha for fininha, mais delicadinho ela fica. Olha que gracinha ficou. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários, se inscreva no canal, ative o sininho. Um grande abraço para vocês. Ficam com Deus. Beijão. Tchau. 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 Tchau.